Bom dia, estamos começando o meu dia. Já tomei café, já dei café pra Letícia e já lavei a louça do café. Aqui eu já cortei um quilo de filé de peito e já temperei que eu vou fazer um estrogonofe, que é mais rápido, mais prático e bora lá. Aí eu preciso tá limpando o fogão, jogando o restinho de feijão ali fora. Aqui eu tenho o sequito queridinho, né? Comprei um novo, então ele tá aqui os 20 minutinhos que manda ficar de molho, né? Já acabou, vou tirar ele já. Tá ali, eu peguei numa promoção que veio ele e mais um refil. Então ficou bom, né? O único probleminha dele é que não cabe no balde, né? Ele não entra nos baldes tradicionais, então esse é um probleminha. E o balde novo dele, que a Betanin lançou, pelo menos aqui no mercado que eu vi, né? Tava R$27,00. Eu achei muito caro R$27,00 pra um balde, né, gente? Pelo amor de Deus. Se fosse uns R$15,00, é caro, mas ainda vai. Agora R$27,00 num balde, aí eu não comprei. Então vou usar como eu sempre uso, fazendo a misturinha aqui no tanque, vou lá e venho, vou e volto. Muito mais cansativo, mas R$27,00 não vai rolar. Tem que ver se eu acho em outro lugar mais barato. Aqui eu preciso lavar umas roupinhas novas que eu comprei. Aqui estão minhas plantinhas lindas. Essa aqui morreu tudinho, caiu tudo. E agora tá florescendo, né? Tão nascendo tudo de novo. Olha que linda. Essa amarelinha linda. E tem essa aqui. Então deixa eu terminar. Botar esse frango aqui no fogo. Pra poder fazer o almoço. A Letícia tá ali na sala de um desenho. E hoje eu preciso organizar a casa toda, toda, toda. Limpar a casa toda, porque tá uma super zona, ó. Uma geral pra vocês aqui. Olha que zona. A mesa tá a zona. Aqui tá a zona. E lá está a dona Lelê. Preciso recolher roupa. Botar mais roupa que eu já bati. Uma máquina agora de manhã. Já bati agora de manhã. E já secou. Então, bora lá. Então, agora eu tô botando... Tirando tudo que tá fora do lugar. Tá vendo? Aqui tem coisa fora do lugar. Fora do lugar. Aqui com umas mesas agora que eu abri. Pra jogar no lixo. Então, eu tô botando tudo que é fora do lugar, no lugar. Pra poder... Depois que eu deixar a Lelê, ela tá aqui brincando. Eu varrer. Varrer não. Passar o aspirador e passar o sequito na casa toda. Aqui eu já tirei a roupa. Já estendi nova roupa. E pior que o tempo tá, ó. Super fechado. Tá um nublado. Ó. Bem carregada no ovinho. Bem aqui em cima. Então... Eu não sei se vai chupir. Espero que não agora. Pra dar tempo dessas roupas... Secarem. Mas vamos ver. Então, agora eu vou dar banho na Lelê. Pra mandar ela pro colégio. E aí, quando eu voltar, eu... Venho já limpando todo o chão. Vou terminar agora rapidinho de... Só botar as coisas no lugar. Que aí fica mais fácil, né? Ó. Tchã-tchã! Então. Deixei a Letícia na escola. Passei no mercado pra comprar umas coisas que estavam faltando. Tô guardando. Tão ali umas bolsas ainda ali. Tem roupa secando. E agora eu vou... Ai, senhor. Mandar ver aqui, ó. Que tal... Caos total ainda, ó. Acabou que não deu tempo de eu terminar de colocar as coisas no lugar. Antes de dar banho na Lelê. Já tava em cima da hora. Então... Vou agora, ó. O Lucas chegou do colégio. Onde é que ele largou a mochila e o tênis? Só matando. Só matando. Então, vamos lá. Então, agora tá o caos aqui. Aqui é o quarto da Letícia. Subi tudo que tava pro chão. Acabei de passar o sequito aqui. Já tá todo limpinho. Aqui é o quarto do Lucas também. Eu já... Limpei todo o chão ventilador. Aqui é o banheiro que ainda falta organizar e passar o sequito. Que eu lavei dessa semana. Então, só vou passar um paninho. E agora eu vou pro meu. Tirei roupa de cama. Vou botar a roupa de cama nova. Limpa, né? E vou limpar o chão. Depois eu venho pra sala. Que ainda se encontra... Um cabo. Já tirei ali o forro do sofá. Que eu vou lavar ele. Então, hoje agora pra... Pra noite, né? Vai ficar sem. Porque eu vou bater ele. E vou pôr pra secar. E aqui o chão ainda tá sujo, ó. Tem embaçado. Tem coisinha no chão. Aqui é a roupa da Letícia que eu preciso lavar. Aqui é a roupa de mão. Então, bora lá. Então, já passei pano em tudo. Já organizei tudo lá pra dentro. Aqui é assada também. Acabei de passar pano e tirar pó. Falta só limpar a mesinha. E essa daqui que eu limpo com... Este limpa-vidro. E o espelho também. Vou dar uma limpada nele com este limpa-vidro. É... No chão eu usei... Tô testando. Foi a primeira vez que eu usei. Foi isso aqui, ó. Que eu vi a... Ai, meu pai. Qual o nome dela? Esqueci o nome dela. Só que é a Mamãe Amélia. Do canal Mamãe Amélia. E ela falou que ela limpa o porcelanato com isso aqui também. Ela lava e tal. E eu fui e comprei pra testar. A princípio tá... Tá limpo. Mas assim eu ainda consigo visualizar algumas manchinhas. Então ele não deixou totalmente com brilho. Né? Que ele fala que deixa. Mas tá valendo, né? Então agora eu vou arrumar aqui a mesa. E vou tomar um cafezinho da tarde. Deixa eu mostrar pra vocês esse daqui, ó. Que eu comprei pra Letícia. Eu achei muito interessante pra eu tá fazendo. Que eu faço atividades com ela em casa. E é pontinho, tá vendo, ó. São pontinhos pra tá fazendo. As cores. Apesar de que ela já conhece todas as cores. É números. O alfabeto. As cores em inglês. Tudo ela já sabe. Só que é sempre bom a gente tá... Né? Fixando mais ainda. Ó. Aí tem o número um todo de pontinho. Dois pra você ir fazendo. Tá vendo? Achei bem interessante. E comprei o volume um. E o volume dois. Depois eu vou comprar mais. Que acho que vai... Não sei até que número vai, não. Mas esse aqui eu comprei o um e o dois. Porque o número vai até o nove. Tá vendo? O nove e a letra U. E o A e o U. Das vogais, né? Dá aqui também no um e no dois. Então, pra começar. Né? Eu comprei esses dois pra gente tá fazendo. Que eu faço trabalhinho com ela em casa. Aquela caixa ali amarela. Essa aqui já vai pro lixo. Deixa eu tirar logo daqui. Que foi o tênis dela da escola. E aquela caixa amarela ali. É coisa da festa da Letícia. Que chegou o biscuit. Que eu preciso tá gravando pra vocês. E eu vou gravar correndo. Pra poder guardar. Então, deixa eu terminar aqui. Que daqui a pouquinho tá na hora de buscar ela. Oi, gente. Então. Cheguei da escola, né? Peguei a Letícia no colégio. Acabou que eu nem gravei nada. A gente foi pro parquinho. Aí, depois eu subi. Dei janta pra ela. Ela tá aqui. Vem cá, filha. Aí, dei janta. Aí, dei janta pro papai também. E eu fui fazer o funcional. Cheguei agora. Tô morta. Tá acabada. Acabei de dar banho na Letícia. Agora eu vou tomar o meu banho. Porque eu mereço. E depois nós vamos dormir. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir. E se inscrever no canal. Um beijo. Tchau, tchau.